Olha aí, nós estamos dando uma volta aqui com os cachorros aqui, é o meu lugar, ó, aqui fica bem pertinho da minha casa, como eu falo, aqui é o lugar onde eu colho o meu material para artesanato, essa areia melhor que cai da montanha, e aqui, olha aí, olha aí, olha aí, cara, isso é o calor, não é calor, tá fresquinho, Mike, ele sente muito calor, esse aqui nem tanto, aí nós estamos levando para passear, hoje é sexta-feira, então, mas aguarda aí, está saindo novo vídeo agora, esse nosso semana, na outra semana mais um, eu vou ver se eu coloco vídeo agora, pessoal, uma vez por semana, viu, então nós vamos entrar aqui agora, nós vamos, depois vou mostrar para vocês lá no pé, pé da serra, aqui é o meu lugar, seguindo essa estrada, dá numa cachoeira, e aqui tem uma trilha, nós vamos chegar no pé daquela serra lá, levar os cachorros para dar uma treinadinha, eu, meu genro e o meu amigo, o Everton, é o Torres, do canal Torres Tempers, você está aqui, e esse aqui, qual que é o seu canal no TikTok? Eu não sei o nome não, é, como é que é, é, o cara está com mil vídeos no TikTok, não sabe, não, é, mas a gente vai divulgar aí, então, então, vamos embora lá, depois eu mostro mais coisas para vocês aí, é uma aventura de hoje, hoje, que dia é hoje? Fala, meu genro, dia 19, 20, hoje é 20 de janeiro, então, tá, sexta-feira, viu? Fala, meu genro, eu vou pegar o meu genro, vou pegar a maniña,